Bom dia, meus cumprimentos embaixadores, representantes aqui na mesa, meus cumprimentos também todas as delegações e todos os representantes do poder público aqui presente. A Defensoria fica muito feliz com o convite. Primeiro, aqui devo fazer umas excusas iniciais, que o Defensor Público Geral da União não pôde estar presente, porque ele tem uma ação importante no Supremo, que ele precisa estar presente, e aí pediu que a Secretaria de Direitos Humanos fizesse essa primeira participação inicial neste evento. A Defensoria Pública da União tem buscado se inserir nessas redes de proteção, nas questões que envolvem os brasileiros no exterior, principalmente as questões que envolvem as questões de gênero, já temos estruturado uma assessoria internacional e a gente tem percebido, e aqui chamando a atenção para a área diretamente onde eu atuo, a questão do acesso à justiça. E muitas vezes é uma dificuldade na questão de uma defesa jurídica, de uma contratação de advogado, ou até mesmo informações que são necessárias. A gente tem percebido, principalmente quando atuamos nas questões que envolvem o sequestro internacional de crianças, ou violências transexuais, violências de gênero que ocorrem no exterior, e há uma angústia muito grande das famílias aqui no Brasil, com relação principalmente às informações. Só o fato de ter informações, muitas vezes informações qualificadas, e para isso a Defensoria tem feito um esforço muito grande para qualificar, com todas as limitações que temos estruturais, para qualificar os defensores públicos nessa área, principalmente na questão, principalmente em toda a legislação internacional, todos os documentos internacionais que são pertinentes nessas questões, é que a gente tem percebido que muitas vezes as informações que são prestadas e a segurança nessas informações já diminui um pouco as angústias das famílias, e a gente tem buscado trabalhar nessa questão. E principalmente na questão principal, que é muitas vezes a defesa que é necessária, ou um acompanhamento quando o brasileiro é vítima no exterior de violência, ou muitas vezes quando ele se vê na posição de acusado e necessita de uma defesa jurídica, a Defensoria Pública tem buscado avançar nesse ponto, e pretendemos avançar ainda mais, e acho que este foro aqui é interessante, porque vai trazer para a gente mais subsídios, mais reflexões, e por isso eu saúdo aqui a organização do evento, espero que ele seja produtivo, espero que as reflexões aqui sejam bem consequentes nesse avanço, nesse diálogo interinstitucional, para que a gente consiga de alguma forma dar uma direção segura na defesa nas questões de gênero que envolvem os brasileiros, brasileiras, transexuais, todos no exterior. Obrigado.